E aí galera, aqui fala o Pedro e o Gustavo Fala de boca fechada Falando mais, fazendo mais um vídeo aqui pra galera Cara, esse é o seu primeiro vídeo, seu bobaca Não, é o quinto Ah é? Quantas exibições teve nos outros? Tipo, três? Essa é a primeira parte do vídeo que a gente vai fazer hoje Ó, a gente vai contar aqui como que a gente vai fazer Cara, você sabe o que a gente vai fazer? Sei O que? Explica pra galera Então explica, explica Explica pra galera aí Que a galera de casa quer saber Explica Gente, ele vai explicar pra vocês, tá galera? Vai, explica aí Assim, a gente tem um primo que se chama Igor Ele é muito gay E aí ele foi Na The Week É The Week É The Week Só tem gay Só tem gay Embarguei, embarguei É Sei lá o que é aquela porra Ele falou que tem sapatão Falou que tem gay Falou que tem tudo E ele vai chegar No caso ele é sapatão E aí ele vai levar Levou uma garrafa de mirna Ele vai botar grog, grog E ele vai botar do cheiro das maconhas aqui E aí A gente vai acordar quatro e meia da manhã Vai colocar uma câmera Ali no... Ali, agora senta que você Senta, ó Ali naquela manzinha ali, ó Ali, tá vendo? Vai até lá né Você sentiu ronco da minha XT Aí ele vai chegar e nem vai perceber Voltei a sentir minha falta Ou seja Ele vai pegar Vai chegar na nóia Provavelmente ele vai fazer alguma merda Então vocês vão curtir isso Não, não vão curtir Frente a frente aí Não vão curtir Tá bom, valeu galera Tchau